Amar assim Valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol Mas tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Amar assim Amar assim É como viajar Num foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te troco nada Valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Quero tudo com você Quero tudo com você Eu quero Pra encarar o que vier É como um raio de sol Como um raio de sol E tudo iluminou E tudo iluminou E tudo iluminou Você me deu calor E me ensinou Como um raio de sol Você brilhou pra mim Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor E ensinou Amar assim